Mas a gente convocava da República Dominicana 18 organizações de esquerda, sabe, de El Salvador, não sei quantas organizações de esquerda, as pessoas não conversavam entre si. Na Argentina, a Uri... E a gente não deixou ele participar. Ou seja, o dado concreto é que nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina, que passamos a conviver democraticamente, e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder pela via do voto e muito estão governando os seus países. Ou seja, a democracia é a mais eficaz... É o mais eficaz instrumento que pode levar um negro a ser presidente dos Estados Unidos, pode levar um negro a ser presidente da África do Sul, pode levar um torneiro mecânico a ser presidente no Brasil, pode levar um índio a ser presidente na Bolívia e pode levar um pepimo rica, que foi de 14 anos preso e 6 anos numa solitária, virou presidente da República do Uruguai. Somente a democracia é que pode levar um companheiro como o Fórum a ser presidente na Guatemala. ele é um sacerdote maia, ou pode levar um sacerdote maia, ou pode levar um jornalista como o Marito Funes a presidente em El Salvador, ou pode fazer Daniel Ortega votar o poder, e pode ir na Nicarágua. Ou seja, o Rafael Correia chegar no Equador, Cristina e Cristina chegar na Argentina, o Lugo chegar no Paraguai, quem imaginava que Dom Lugo chegasse ao governo do Paraguai sem ter sequer um partido político? Somente a democracia é que permite com que a gente possa chegar ao poder com uma facilidade e chegando ao poder transformar as coisas que nós temos que transformar. Eu estou dizendo isso porque essa universidade vai formar uma nova consciência política na América Latina. Possivelmente daqui a 10, 15, 20 ou 25 anos, nós já teremos uma doutrina na América Latina criada por essa universidade. Possivelmente daqui a 10 ou 15 anos, a gente tenha outros países da América Latina criando universidades similares a essa, com mais alunos dos vários países estudando em outros países. Como Cuba? O que é que explica que um país pequeno como Cuba, pobre como Cuba, consiga fazer uma universidade e levar a gente para estudar medicina em Cuba? E nós não podemos fazer? Então eu tinha quase que uma obsessão de criar uma universidade latino-americana. E quero agradecer ao companheiro Fernando Haddad, ao Congresso Brasileiro, o esforço que foi feito para que a gente pudesse, antes de terminar o meu mandato, estar fazendo esse encontro com vocês aqui. Já está pronto o projeto para licitação do prédio da universidade, mas enquanto o prédio não vai aprontando, aqui cabe pelo menos uns 4 mil alunos e a gente espera que o ano que venha já tenha Guatateca aqui, já tenha Hondureiros aqui, já tenha Sabadureiros aqui, já tenha Cubanos aqui, já tenha Chilenos aqui, já tenha Equatorianos aqui, sabe? E essa universidade, ela pode ir crescendo. Hoje são 200 alunos, o ano que vem pode ser mais mil ou 1.200, aqui a gente pode comportar até os 4 ou 5 mil alunos. Então não é porque o prédio não está pronto, que a gente não vai, sabe, fazer com que a América Latina vá se integrando aqui. Eu quero dizer ao companheiro Fernando Haddad que essa é uma coisa extraordinária, mas eu não estava conformado. Eu queria fazer uma universidade para a África, para o continente africano. Ou seja, o Brasil tem uma dívida histórica com a África, uma dívida porque a gente não pode pagar em dinheiro, a gente tem que pagar em xerto, em solidariedade. Então, o que é que nós fizemos? Foi aprovado pelo Congresso Nacional, a Universidade Afro-Brasileira, na cidade de Redenção, no estado do Ceará, onde primeiros trabalhadores negros, os escravos se libertaram. E lá nós vamos fazer uma universidade para 10 mil alunos, 5 mil brasileiros e 5 mil africanos, para a gente ajudar no desenvolvimento do continente africano. Eu acho, queridos companheiros e companheiras, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na nossa querida América Latina. Vejam, eu sou o primeiro presidente do Brasil que visitei todos os países da América do Sul, da América Latina e do Caribe. Eu sou o primeiro presidente que visitei em um mandato, mais do que todos os presidentes do Brasil visitaram, sabe, em toda a estrada do Brasil, o continente africano. Eu já fui a 34 países africanos. Ou seja, eu já fui o presidente que mais fui no Oriente Médio. Nos países da América Central, eu fui o único presidente brasileiro a comparecer. Porque, lamentavelmente, embora a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela e Colômbia, embora todos nós tivéssemos conquistado a independência entre 1800 e 1822, o Brasil foi um dos últimos a conquistar sua independência, A verdade é que nós nos libertamos dos colonizadores, mas intelectualmente estamos colonizados e economicamente nós fomos ficando subordinados à Inglaterra e aos Estados Unidos.